Para quem quer tornar-se um psicanalista, esse vídeo é fundamental. Como não há uma regulamentação para a formação em psicanálise, nem no Brasil e nem no mundo, existem várias instituições picaretas oferecendo esse curso de uma forma irresponsável. E eu me sinto na obrigação de te orientar para que você não tenha prejuízo nessa sua caminhada psicanalítica. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou Elton Barreto, sou teólogo, administrador, neuropisicanalista e sou o criador do IEB Psicanálise. E a minha missão é transformar pessoas comuns, assim como eu e você, em psicanalistas clínicos profissionais e com isso transformar várias outras pessoas. E no vídeo de hoje eu vou te orientar como você deve escolher uma boa formação em uma boa instituição de psicanálise. É claro que essa não é uma missão tão fácil assim, mas eu vou te falar quais são os principais pontos que você precisa observar antes de fazer a sua matrícula. Primeiro, você precisa observar o quadro docente. Existem cursos sendo oferecidos por aí por um só psicanalista do início ao fim. Eu não diria que esse curso seria tão ruim assim, mas afirmo dizer que é impossível que esse psicanalista seja excelente em todas as áreas do conhecimento. É recomendável que cada módulo tenha um docente especialista naquela área. Dois, não existe carteirinha distintivo, número de resíduos de psicanalista. Esses são objetos de fetiche que enganam facilmente quem se atrai por esse tipo de formalização, na tentativa infantil de ser reassegurado por uma classe. Fuja de quem oferece isso. Três, eu não recomendo quem oferece a psicanálise como pós-graduação reconhecida pelo MEC. Ela vai te oferecer apenas um dos tripés psicanalíticos, que é a teoria. E caso seja esse seu interesse, siga em frente. Quarto, mas se seu interesse é clinicar, você precisa saber se essa instituição oferece e exige o tripé psicanalítico. Teoria, análise pessoal e supervisão. Eu vou gravar um próximo vídeo explicando com mais detalhes como funciona cada parte desse tripé. Quinto, a psicanálise não é e nunca deverá ser regulamentada. Como eu já disse, ela é uma ética, uma ocupação. E o que garante a sua qualidade é o compromisso dos próprios analistas. Seis, instituições não te autorizam ser psicanalista. Ela te oferece as bases que você precisa ter. Você não recebe um diploma no final, mas sim um certificado de conclusão do curso. E diante disso, a autorização para clinicar, ela vem de você mesmo. É responsabilidade sua. É responsabilidade de cada terapeuta tratar a psicanálise como um lifestyle. Ou seja, como um estilo de vida. Participando sempre de grupos de estudos, lendo livros, fazendo análise pessoal, supervisão. Enfim, se comprometendo e crescendo nessa área. Eu espero ter contribuído e que você tenha gostado do conteúdo. E já te convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Quem sabe você conhece alguém que tenha interesse pelo tema. E ajude outras pessoas através da psicanálise. Aproveita aqui para deixar o seu comentário, deixa a sua pergunta. Acompanhe também as nossas redes sociais. Sempre estamos postando conteúdo de alto valor. Os links estão aqui na descrição e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.